Fala rapaziada, Geração Gamer na parada com mais um episódio do N11. Assim como vocês, eu tô curioso demais pra saber qual é essa ligação misteriosa que a gente recebeu no último episódio. Será que é um grande clube do futebol brasileiro louquinho pra contratar o N11? A janela, mano, tá aberta a partir de agora. Aí, eu tô ligado que todo episódio a gente troca chuteiras, mas dessa vez não, né? O presente do Cristiano Ronaldo, a gente fica com ele pelo menos mais esse episódio. Como vocês sabem, né? N11 tá suspenso aí, tomamos três amarelos e por isso a gente não vai enfrentar o Palmeiras agora. E o resultado deu o Ituano, 1x0, excelente, inacreditável lá no Allianz Parque, moleque. Era o líder versus o vice e agora diminuímos pra três pontos essa diferença. Como eu disse, janela aberta. Será que essa proposta aí da ligação vai pintar agora? Repintou, hein, mano? E pintou? Ou será que não? Tem negociação aí pra gente? Não sei se é de renovação. É de renovação. Aparentemente, o nosso contrato termina ao fim dessa temporada, né? São dois anos, por isso já automaticamente o Ituano quer renovar até 2025 com salário de 2,8 milhões anuais. Vamos então pra 15ª rodada só na expectativa do nosso futuro. Eu ainda não renovei o contrato com o Ituano e eu quero saber, né? O Ituano é um grande clube, a gente tem história neles, mas chegou a hora, né? Pra essa série ficar realista, a gente tem que pensar no futuro do moleque. E ele tem que jogar aí um grande time do futebol brasileiro antes de conquistar aí talvez a Libertadores. Ou será que a gente fica no Ituano na próxima temporada conseguindo a vaga nesse aí? Comenta que eu quero saber. E aproveita pra detonar o botão do like pra se inscrever se é novo, ativar o sininho, me seguir lá no Instagram pra gente trocar aquela ideia marota. E se você curte futebol mobile Geração Gamer 2, link na descrição, meu parça. Só vem, hein? Bola rolando contra o Flamengo. É duelo de rubro-negros aqui no Noveli Júnior. Flamengo tá no ataque, tem bola na área, testada ali, a defesa rasgou pro meio. O Pulgar tá nela. Vamos, time. Recupera. Vai, nossa, olha só a lambança que o nosso volante fez. Moleque, ele quase deu o gol aí pro Flamengo. Chegou aí o time do Flamengo, olha o Bruno Henrique. Bateu. Espalmamos. Vamos segurar, goleirão. E já deu ruim, hein? Já deu ruim. 9, 10 minutos aí da primeira, da segunda etapa. Pedro abre o placar pro Flamengo nessa jogada, ó. Recebeu o Everton Ribeiro completamente livre. Ele foi meio que fominha, né? Finalizou, mas a bola sobrou sozinha pro Pedro no rebote. Torcida empurra, o time cresce em campo. E o N11 passou pedindo essa. Vamos tentar a linha de fundo, cruzamento. Davi Luiz. Tava na sobra aí o Ituano. N11 pediu essa. Vamos limpar. Tem marcação, tem um, dois. Caraca, velho. Toda vez. Flamengo de novo aí com o Bruno Henrique. Vai fazer o segundo. Ele toca no Pedro. O Pedro perde. Flamengo de novo. Olha a bola ali no Pedro. Afasta a defesa. Tá terminando o jogo. O empate agora é mais do que lucro. Vamos lá, vamos lá. Aparece o N11. Recebe o passe e dá o toque ali no meio. Na boa. Vai, mano. Vamos, Berola. Voltou lá atrás, cara. Aí começa tudo de novo o time. Tem bola no meio. Tem bola chegando. Mascarado. Mascarado pede o N11. Dispara. Pediu. Vai dominar. É nossa. É nossa. Valeu, cara. Ganhamos o Latera aí no último minuto. Ele mesmo batendo já pro Mascarado. N11 pede. Vamos, vamos. Achei espaço, meu garoto. Achei espaço, meu garoto. Limpou ali do Ayrton Lucas. Cavou. É lá na área. E atira o Fabrício Bruno. Sobra no Ituano novamente. Mascarado. Volta a jogada. A N11 tá ali. Já pediu coxinha. Vamos chegar no abafo. Tentou. Cavale o corte pra finalizar. Mas não deu, mano. Fim de papo 1 a 0. Gol desse cara aí, o Pedro. E, rapaziada, olha quem é o adversário de agora. Mais um time carioca. Estamos aí no Newton Santos pra encarar o fogão. Gramado tá lindo o estádio também. E vamos ver o que dá pra fazer. Estamos no aguarda aí dessa possível oferta de um gigante brasileiro. Volta aí pro Botafogo, o Erenson. Na batida, na barreira. Escantei pro Botafogo. A nossa defesa, o time inteiro, né, velho? Sinceramente, tá muito recuado. Mesmo a gente jogando fora de casa. Estamos na terceira posição nesse momento. Se ficar desse jeito, ó. É só pressão. 1 a 0 pro Botafogo, o Erenson. Já recebe aí o Erenson. Vamos trazer ela no meio. O passo é bom caprichar na batida. Passa à direita do gatito. Vamos tentar dar uma opção aqui, ó. Ficar livre no meio. E é desse jeito. Bem demais o Adrielson. Recupera. Vai lá, Erenson. Solta essa bola aí. Vamos trabalhar. Vamos lá, Ituano. Vai de pé em pé. Tem opção. Tem sim. Então toca. Toca aqui o Erenson e dispara. Pediu na ponta. Vai receber. Não deixa sair. Boa, garoto. Tentou ali o passe, né. Na medida do que dava. Ah, velho. Carrinho só na bola, velho. Ah, o juizão parou e vai dar cartão. Não deu. Só na conversa. Mais chegada. N11. Vamos pro drible. Achou. Limpou a jogada. Tocou. Vem tabelinha. N11 tá sozinho. Bateu. Ah, poderia ter tocado, hein. Poderia ter rolado essa pra gente. Já acabou. Mais uma derrota pra time carioca. 1 a 0 pro Botafogo. Tá acontecendo que eu tinha maior medo, mano. O cansaço. A gente não tem um elenco muito forte e os 11 aí são os grandes jogadores. Porém, eles vão cansando. Alguns vão lesionando. Botafogo encosta aí e a gente caiu pra quarto. E adquirimos a habilidade de controle e de domínio. A gente tem que buscar outra ou, de repente, forçar aí o time. Tava pensando em escolher uma habilidade aqui pra ajudar o time, mas vamos primeiro pro N11, né. O chute de longe ajuda o time também com certeza, porque a gente pode fazer mais gols desse jeito. 100 dias pra adquirir essa habilidade. A gente já tem 4. O controle de domínio, a cabeçada, a folha seca e especialista em bater pênaltis. E como vocês viram também, o N11 chegou a 74 de overall. A gente tá no auge e vamos evoluir muito mais, com certeza. A bola tá rolando aí contra o Atlético Goianiense. Vamos ver se a gente desencanta no episódio de hoje. Jogadinha individual. Puxa pra lá, puxa pra cá, tenta uma penteada, esconde a bola. Volta aí pro volante. Vamos trabalhar, mano. Tem que marcar time. N11 faz o papel ali. Apareceu o cara. Embatrave. Já começamos bem o jogo. E tem escanteio. Vamos lá, N11 no pique do moleque doido. Vai, bola pra ele. Sobe, sobe e testou. Passou à direita. Chega voando o nosso garoto. Olha o salto. Ele vai lá no terceiro andar. E o Atlético Goianiense responde. Chegou, ficou sozinho na barreira, no rebote. Ele perde. Já vamos de três dedos lá no mascarado. Tem tapa ali, tem passagem, tem boa bola. N11 botou na frente. Vem chumbo grosso. Gol do Ituano. N11. Tá, olha só o tapa, né, velho? De três dedos. Ele iniciou a jogada, passou, recebeu. Ligou o turbo. E caprichou no foguete. 1x0. Mais uma. Corre garoto, corre garoto. Pediu no chão. Um batizinho de primeira. A jogada, N11. Limpa, distribui. Ih, passou o Playboy. Passou o Playboy. Vai N11, vai N11. Recebeu essa. Vamos encarar. Vamos pro fight. O giro é maneiro. Deixou na saudade o Dudu. Ele puxa. Vamos. O toque. Zagueiro tava ali. Volta no Ituano. Mais N11 na passada. Toma, toma, que é de graça. Limpou. Caiu, pediu o penalti. Ele tá dando o penalti. Penalidade máxima para o Ituano. Ituano de N11. Moleque foi ligeiro no lance. Jogadores do Atlético cercam o juizão reclamando que o N11 se jogou. E ele se jogou. Ele se jogou realmente, velho. Na cara de pau a gente fez o salto ali. Quem bate é o 26, apesar da gente ser especialista em pênalti. Eu não sei o motivo. Ele não cobra. 2x0 tá bom demais. Na simulada do N11. Juizão caiu e o VAR também. E rapaziada, e rapaziada, tem negotiation. Tem negotiation aí pro N11. Caramba, o que a gente faz? O time subiu pra terceira posição. Corinthians em segundo, 35. Palmeiras 41. Cara, G3 em São Paulo. Lá em quarto a gente tá mantendo. Mas temos uma negociação. E bora ver de uma vez? Bora ver daqui a pouco. Aguarda aí. Vamos pra mais um jogo. A vila mais famosa do planeta. Vila Belmiro. Tá lotada, hein? Vamos pra cima do peixe. Tentar recuperar aí os pontos perdidos nos dois primeiros jogos. E aguardar essa oferta que a gente vai olhar daqui a pouco. Provavelmente depois desse jogo. Bola na frente, N11. Escapo. Cara, foi pênalti. Foi muito pênalti. Aí é o que eu digo pra vocês, né? Aquele lá a gente simulou. O Juizão caiu. Parece que a gente ficou meio que marcado. Porque se liga nesse lance. N11, pênalti claríssimo. Limpamos e o cara... Cara, muito pênalti. Mas muito pênalti mesmo, ó. N11 e o pezinho. Olha o pezinho do jogador do Santos. Cara, já sem bola. A bola tava lá na frente. O cara esticou o pé e deu rapa no N11. O Juizão não deu nada. Boa, moleque. Boa, moleque. Já pediu essa nas costas da marcação. Vamos pro fight. Vamos pro fight. Tenta achar espaço. Aí o Robson Reis já ficou na saudade. N11 vai limpar de novo. Limpou. Bate. Bati pro gol. Bati pra fora. Santos, Santos, Santos. No ataque. Uma vez o zagueiro. Outra vez o zagueiro. E no meio dessas duas o goleiro também defendeu uma. Três chutes no mesmo lance. Escanteio pro peixe. Tem bola sobrando. Tem Ituano tomando. Tem contra-ataque armado. Vamos que vamos. Só lança. Só lança. N11 disparou. Vai sair na cara do goleiro. É agora. É agora. Playboy. Não. O Balmer. Zagueiro. Um salvou, velho. Nem tinha visto ele. Mas é escanteio. Bora que bora. Puxa a marcação. Vai N11. Vai atacar ela. Cabeceia por cima. Outra bola com veneno. Domina. Capricha, cara. Tá acabando o jogo. Girou maneiro. Vai pancada no cantinho. Pra defesa do goleiro do peixe. E a gente segue pressionando. A saída de bola dele está confusa. Vai sobrar pro Ituano. Recupera. Aí o mascarado hoje com uma máscara vermelha. É N11. Tentou o drible. Não deu, velho. Mais um ataque. Vai ter mais um. É agora ou nunca. É agora ou nunca. Solta a bola. Recebe de volta. N11 chega na pancada pra ganhar escanteio. Vai dar, gente, hein? Vai ter a última bola do jogo. Todo mundo do Ituano na grande área. A expectativa do gol da vitória. Vila Belmiro. Torcida do peixe. Tá ansiosa. Tá esperando. Aguardando esse toque. Bola vem curta. N11 tá sozinho. Solitário. Recebeu. Dominou. Bateu. Rede. Gol. Do Ituano. N11. N11. Dominou. Olhou. Tocou. No cantinho. Bola de qualidade. No apagar das luzes. Já tinha estourado o tempo de acréscimo. 96 minutos. Que vitória importante foi essa. E é isso, ó. Segunda posição, hein? Com 37 pontos a 5 do Palmeiras. A gente vai conferir agora a oferta. E é o último jogo, hein, cara? O último jogo do primeiro turno. Lista de ofertas. É do Timão, meu irmão. Olha aí. Olha a oferta. Contrato com 3,8 milhões. A mesma duração que o Ituano tá propondo aí pra renovação. Só que com mais 1 milhão aí de salário, né, cara? Anuais. Vamos que vamos. Vitor Pereira quer contar com o N11. Corinthians que tem vários problemas aí na vida real. As competições estão cada vez mais acirradas pra eles. E o elenco é limitado. A gente sabe muito bem disso. Mas, véio. É o maior time de São Paulo disparado em questão de torcida. E um dos maiores aí do futebol brasileiro. Caras, eu digo pra vocês que sim. É uma grande, uma surpreendente oferta. Vamos encarar justamente o Corinthians aí. É o último jogo do primeiro turno. E a gente vai decidir o nosso futuro agora, véio. Não tem dessa. Mas vamos honrar aqui a camisa do Ituano. Provavelmente a gente vai assinar esse contrato. Mas vamos conversar aí com o nosso agente após essa partida. Melquímica Arena tá lotada. E a gente vai, hein, mano. Vamos pra dentro. Aí já recebe essa bola. N11 vai caprichar na pancada. Recebeu livre. Que pancada foi essa? Todo mundo na bagunça. N11 perde e vai subir. Zagueiro antes. Sobra ainda do Ituano. Aí N11 puxa pra canhotinha. Sai da frente. Pancada é rede. Gol do Ituano. É de N11. É de N11. Boa pancada aí o João. Goleiro reserva aí do Cássio. Não conseguiu segurar essa pancada. Tem mais time. Vamos lá. Vamos em busca. N11 pediu. Vai. Domina. Toca. E é por cima. A jogada flui. A jogada flui. N11 apareceu livre. Tira o zagueiro. Impressionante. De cabeça ele salva. Ai meu garoto. Tem boa bola né Tuberola. Aí o tapa vem de tabela. Vamos fazer o segundo. Vamos lá no segundo. N11. Linha de fundo. Tocou pra trás. Não tinha ninguém. Sobra ainda com a gente. Vai, vai, vai. No capricho. O cruzamento não passa. O chute de longe. Pra fora. Corinthians vem pro empate aí com o Yuri Alberto. Ele recebeu. Soltou a bomba. Mas não foi gol não. Mascarado com ela. Veio a finta. Neto Berola tocou pro N11. Bola em cima com o goleiro. A N11 passando. Pediu nas costas do Fagner. Vamos lá garoto. Vamos lá garoto. Faz o giro. O 360 não deixou o Fagner. Ele sai pro jogo. Mas fim de papo. N11 decide. E a gente consegue vencer o timão na Nelkinca Arena. E manos. Nesse exato momento termina aí o primeiro turno. A gente sobe novamente. Mantém a segunda posição. O Corinthians segue em terceiro. E eu digo pra vocês. Com a data de agora. Exatamente nesse instante. A gente completa seis meses pro fim do contrato. É por isso que o Ituano inclusive. Tá tentando renovar. Ou seja. Quem não conhece de futebol. Tá ligado. Quem conhece aliás. Tá ligado. Que sim senhoras e senhores. Faltando seis meses pro fim. O jogador pode assinar um pré-contrato com outro time qualquer. E foi o que aconteceu aí com o Gustavo Scarpa. Lá no Palmeiras. E pensando nisso. O nosso agente. Junto com a vontade do N11. De jogar num time gigante do futebol brasileiro. Ele tá aqui ó. Sendo apresentado no timão. Pra assinar um pré-contrato. Que vai valer é claro. A partir da próxima temporada. Ou seja. A gente vai concluir realmente. Vamos firmar aí o acordo com o Ituano. De encerrar né mano. Jogarmos aí no time. Até o nosso último dia de contrato. E agradecer pelo apoio. Porque pensando em tudo. O Ituano é o responsável por revelar o N11. E é claro. A gente sempre vai ter um carinho enorme. Pro time que nos revelou. Mas a partir desse instante. N11 já é considerado o novo jogador do Corinthians. Pelo menos a partir da próxima temporada. Com esse contrato. Pré-contrato já assinado. Olha o uniforme maneiro aí. O terceiro uniforme novo do Atlético Mineiro. A gente vai encarar o Galo. N11. Vamos cumprir até o último segundo. Do nosso contrato aí com o Ituano. E claro mano. Tentar de todas as formas levar o time rumo à próxima Libertadores. E quiçá mano. Ainda sonhar com o título. Por que não? Segunda etapa. O N11 já vai achando ali. Faz uma fileirinha. Dá um bom passe. Acompanha a jogada. Vamos. Na passagem. Linha de fundo. É agora. É agora. Fintou um. Fintou dois. Não deu. Vai. Vai. De novo. Bateu nele. Vai. Vai entrar para o gol. O goleiro estava muito esperto. Bola lançada. A N11 está acompanhando a jogada. Pediu. Cuxinha. Dominou. Bateu. Na trave. Rebote. Ele perde. Ele perde esse gol. Pelo amor de Deus. Olha o rebote. Mano. Como esse maluco ali perdeu. O N11 bate na trave. Bola sobra. Com o gol aberto. Ele centralizado para finalizar. Conseguiu chutar para fora. E tem bola escapando. O N11 vai receber. Recebeu. Vai. 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 Meu garoto. Gol. Doito. O ano é dele. N11. O craque da número 11. Recebeu ali. O zagueiro comeu o moscaxão que não tinha ninguém. Veio igual uma flecha. Tomou a bola e carimbou lá na rede do galo. É o gol da vitória. Aos 87 minutos. E é isso mesmo. Fim de papo 1 a 0 humano. Goleada para a gente. Batemos o Corinthians e o Galo. Dois times gigantes fora de casa. 20ª rodada é o início. O primeiro jogo do segundo turno. A gente segue na cola do Palmeiras. Abrimos 5 do São Paulo. E 6 do Corinthians no G4. O moleque está bem nessa temporada. São 23 jogos. 14 gols. E uma assistência. Ainda não conseguimos o maior sonho. Que é ser convocado pela seleção brasileira. E a gente vive a expectativa de conseguir isso nessa temporada ainda. Para chegarmos na Copa de 2022. Eu digo que a gente tem muita chance mano. Assumimos a liderança aí da artilharia na Série A. Lembrando que a gente é o atual artilheiro da Série B. E mano. Está demais né. N11. Melhor que isso. Impossível. 18 anos. Muito futebol pela frente. Tamo junto sempre manos. E até a próxima. Será que vai chegar o dia logo? Eu sei que os corinthianos estão louquinhos. Para ver N11 vestir a camisa do Timão.